Música 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 Fã 150 né 2013 Qual é o preço dela? 5 e 700 Música 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 E essa aqui, qual é o ano dela? 5 e 6 cento, qual é o ano? 2012, né? Estou aqui, todas elas com manual Ah é, é só procurar Carlos Motos Vou botar o contato dele aqui no final do vídeo Aqui é uma Brose 2002, 2012, 5 e 200, né? A Brose 2012, 5 e 200 Essa aqui é uma? A Brose 2012 Essa aqui é de 2012 também, né? É, 2012 também Qual o preço é essa daqui? É 6 e 200 6 e 200, a moto bonita aqui Essa aqui é uma Brose 2012, 7 e 200 2012, 7 e 200 150 Aí tu só ia vir pra eles vêm me lascar por causa de 50 Eu fui lidar na hora ali Aí eu não fui lidar não Aí 50 é quantos é? O menino é homem, eu conheço ele Essa aqui é essa Brose daqui Qual é o preço? 2019, hein? Vamos lá pro parecer 12 mil Olha, 12 mil e 500 reais aqui Essa Brose . . . . . . . . Eu já morri Eu já morri Aqui, logo na entrada do portão aqui Vem direitinho aí Uma bronze de dois mil e doze Qual é o preço dela? Seis e quinhentos Ok, obrigado Doze, doze Doze, doze Qual é a onda dessa moto? Doze mil e onze Qual é o preço dela? Três e trezentos Três e trezentos Três e trezentos aqui ó Apenas de moto Ela tá em dia? Qual o valor dela? Três e trezentos É que é o valor dela Doze mil e nove Dez e trezentos Apenas de moto Dez e trezentos Doze mil e nove Para a prestela Fique duzentos Fique duzentos Fique duzentos e sessenta, dois mil e dezessenta Qual é o preço dela? Sete e trezentos Fique duzentos 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 Fique duzentos